Sete vezes. A escola Zélia Gataik, segundo a polícia, Wesley Pablo Rezende conseguiu entrar no prédio. A escola tem muros baixos e entulho nas laterais, o que facilitou a ação do acusado. Esse muro dá acesso à sala de aula, ele destelhou a sala, quebrou uma rip e adentrou a sala, levando dois ventiladores e um micro-system. Com apenas 19 anos, Wesley Pablo Rezende da Silva é considerado um especialista em invadir escolas. As ações acontecem sempre durante a madrugada. Ainda de acordo com a polícia, o acusado agia em parceria com dois outros homens que estão foragidos, sempre em escolas públicas municipais. O alvo principal eram prédios com fragilidade na estrutura física e também problemas de segurança. Esta escola aqui, a Joel Ribeiro, no bairro Matadouro, teria sido assaltada pelo grupo pelo menos 17 vezes. Na maioria dos casos, eles levavam ventiladores, condicionadores de ar e também aparelhos de TV. Naquela madrugada, ele escalava os colégios e subtraía só ventilador. Ele ou companheiro dele não capote, que está foragido. O acusado foi preso na tarde desta sexta-feira pelos policiais do sétimo distrito. Ele confessa que foi ele. Diz que teve uma terceira pessoa que lutou com ele e tomou os ventiladores dele.